DJ William, detona meu DJ Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Bruninho MC Peso na voz É o Renato Calma, calma, não priemos cano Meia noite e meia tu vem me falar essas coisas Cheia de tesão, daquelas que é beluca Então se ajoelha, pede mais sua cachorra Já que tá pedindo tanto, então chupa essa p*** Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Bota essa x*** puta pra mamar Se ela não mamar direito, manda essa x*** rama Mas se ela não mamar direito, manda essa x*** rama Bota essa x*** puta pra mamar Bota essa x*** puta pra mamar Bota essa x*** puta pra mamar Se ela não mamar direito, manda essa x*** rala Mas se ela não mamar direito, manda vó É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, o mais brabo de Recife DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Meia noite e meia tu vem me falar essas coisas Cheia de tesão, daquelas que é bem louca Então se ajoelha, pede mais sua cachorra Já que tá pedindo tanto, então chupa essa p*** Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Bota essa x*** puta pra mamar Pra mamar Pra mamar Bota essa x*** puta pra mamar Pra mamar Pra mamar Se ela não mamar direito, manda essa x*** rala Mas se ela não mamar direito, manda vó Tem muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, o mais brabo de Recife DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein